Sim, acho que é uma homenagem com todo o direito e todo o mérito de atender aquele que foi e é amigo do Sintrense, foi um homem que deu muito para o Sintrense, continua a viver o futebol e a ser amigo naturalmente de todas as pessoas do Sintrense e da população em si, na medida que não tem sido só no futebol, mesmo sem ser no futebol, tem sido uma pessoa que tem dado muito naturalmente a Sintrense e vai continuar a dar e é por isso que eu aqui estou também para partilhar com ele este momento de, digamos, um momento naturalmente merecido, um trabalho feito e naturalmente ele não vai parar certamente por aqui e vai continuar a fazer sempre aquilo que tem feito, porque ele é uma pessoa muito isente, é uma pessoa amiga do seu amigo e que merece muito e da minha parte sou muito amigo dele e tenho respeito e consideração por ele, na medida em que ele mesmo como presidente do clube, eu também sou presidente do clube, tive sempre uma boa relação com ele, porque conseguimos sempre separar a parte desportiva, que há amizade e isso é muito bom quando as pessoas conseguem separar as coisas e saberem estar seja naquilo que for, é importante.